Oi Rata, esse é para você. Você faz uma pergunta muito interessante a respeito da diferença entre monitores de 8 bits e monitores de 10 bits. Esse 8 bits e 10 bits diz respeito ao que a gente chama de profundidade de cor. Quanto maior esse número, maior é o número de tons que o monitor pode representar. Um monitor de 8 bits é capaz de produzir 256 tons por canal. Um canal vermelho, um verde e um azul. 256 tons. Combinando isso, a gente tem 16 milhões e 700 mil cores. É muito mais do que o olho humano enxerga. É muito além da nossa capacidade perceptiva. Os monitores de 10 bits produzem ainda mais cores. O monitor de 10 bits produz 1024 cores por canal. Vermelho, verde e azul. Se a gente combinar isso, dá mais de um bilhão de cores. muito além da capacidade perceptiva do olho humano. Eu acho que existe uma tendência, mas na minha opinião, por enquanto, é jogar dinheiro fora. Os monitores de 10 bits são bem mais caros do que os monitores de 8 bits. E você não vai perceber de forma notável as diferenças. Eu acho que, por enquanto, é um gasto desnecessário. continue com um bom monitor de 8 bits, mas a captura também é fundamental. O ideal é trabalhar sempre com arquivos capturados em RAW, porque os arquivos RAW são de, no mínimo, 10 bits. Um abraço para você e espero tê-lo ajudado. Se você gostou, dá um like no nosso canal e clique mandando suas dúvidas e sugestões. Um abraço para vocês. Tchau.